Bom dia, crianças. Bom dia, papai, mamãe. Tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Bruna, do Instituto Anjos Solidários, do SEI, Maria e José. E hoje estamos aqui para mais uma videoaula. E hoje a nossa videoaula vai ser um pouquinho diferente. É musicalização também, mas hoje nós vamos falar sobre alimentação. Isso mesmo. Sobre comidinhas como cenoura, berinjela, batata, milho, chuchu, ovinho e também frutas como melancia, morango, uva e também abacaxi. Será que vocês comem todas essas frutas? Ou comem todos esses legumes e verduras? Também tem o alface, tem a couve, tem o tomate, que o tomate é uma fruta. Muito bem. E muitas vezes na sopa ou no SEI ou em casa tem bastante legumes e verduras, não é verdade? E temos que comer tudo. Nada de ficar separando a cenourinha, o chuchu ou a abobrinha. Tudo isso que está na nossa comida nos faz bem. Por isso que a mamãe ou a tia da cozinha coloca para nos deixar fortes. Então, vamos agora na nossa música? Vamos lá, crianças! Começar. Esse é o baile do pratinho, da papinha bem gostosa, vou comer bem direitinho e ficar tranquilo. Começar tudo! Vamos lá! Hum, 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 hum Nheque, nheque, nheque Vamos lá Comendo, comendo tudo Flotinha Verdura Hum De um lado pro outro, de um lado pro outro Já comi o prato todo De um lado pro outro, de um lado pro outro Já comi o prato todo Uhul Comi tudo Nheque, nheque, nheque E o pé Nheque, nheque, nheque Nheque, nheque, nheque Uhul Que legal Nheque, nheque, nheque 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 Nheque, nheque Nheque, nheque, nheque Nheque, nheque Nheque, nheque, nheque Nheque, nheque, nheque Hum, delicioso. Porque quanto mais cores estiver no nosso prato, mais saudável é a nossa alimentação. Então, não pode ter só o arroz, o feijão e uma batata frita. Olha que delícia. Hum, batata frita. A Pro adora batata frita. Pode comer batata frita, pode comer ovinho, mas também tem que comer verdura e legumes. Não podemos esquecer, mas também, fora o legumes e a verdura, temos as frutas. Não podemos esquecer melancia, morango, uva, maçã vermelha ou a maçã verde e o abacaxi. Temos várias frutas para comer. Então, depois da alimentação, se possível, estiver na casa de vocês, comer uma frutinha, tá bom? Sempre ter uma alimentação saudável nos ajuda a não ficar doente. Legal, né? Então, tá bom. E sempre lembrando, crianças, não esquecendo de beber água. Isso, muita água para hidratar o nosso corpo, tá bom? Agora, por hoje é só, nós vamos nos ver no próximo vídeo, tá bom, crianças? Um beijo, bom almoço para vocês. Comam tudo, hein?